O abum, abum, abum do vantá, que sento jovem-meu, Pagode-vas-se-dime-me-i, de odio-na-peso-de-i-an. Oh, as mi nama punya, para de karni. Idra nengdra nga-shndi me, kideDI, bahurās-se-se-se-se. Uru-guraum odavad m'jitraṆ, G guardsma, gurū işnu, gurū deva, ajnese-ra, Guru cha-cha ala-brahma shak nameし gure, nama, Amaram, Ramam, Ramam, Ramamdi, Ramam, Ramam manorme, Datsushkam Ramatulayam, Ramamavановme, EGO 멈ешitIyam RAMATULIyam,